Inaugurado em novembro de 1972, o Mastro da Bandeira representa o diálogo e a convergência das unidades federativas do país e dos três poderes da União. Foi o visionário e premiado arquiteto carioca Sérgio Bernardes que projetou o Mastro. 24 hastes metálicas, dispostas de forma radial, simbolizam os estados e territórios brasileiros da época. O feixe de hastes se finca no solo do cerrado e avança em direção ao céu para dar segurança à bandeira brasileira. Na Praça dos Três Poderes, o Mastro é a construção mais alta, com 100 metros de altura. Ele não estava no projeto original de Brasília, sua construção foi polêmica, mas o tempo o consolidou como símbolo nacional. Na sua base está escrito, sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira sempre no alto, visão permanente da pátria. Legenda Adriana Zanotto